Então pessoal, olha só, hoje o seu Waldir vai estar fazendo uma colheita de alface americana e vai falar com vocês sobre o cultivo da alface americana e também vai dar dicas importantes para vocês sobre o pH da água. Então se você tem interesse nesse assunto, fique com a gente até o final do vídeo. Olá galera, estamos aqui com mais um vídeozinho para vocês aqui da hidroponia Matazinsk. Hoje é 18 de maio de 2024, com sábado, sábado. Já passou das 16 horas e olha só, o seu Waldir está ali e vai falar com vocês. E aí seu Waldir, dá um alô aí para o pessoal, para a galera. Boa tarde. E aí, fala aí para o pessoal como é que foi aí esses dias, como é que estão os trabalhos na hidroponia. Fala um pouquinho aí que faz dias que a gente não postou vídeo, né? Realmente, faz dias que a gente não fala que não é fogo, né? Pois é. Mas estamos aí hoje, nós vamos conversar um pouquinho com o Waldir, né? Sim. O que que está, assim, como que foi a semana? Fala aí para o pessoal um pouquinho, os trabalhos, como é que anda? Já começou a montar as estufas? Ainda não, né? O que está para montar? Ainda não, o novo projeto ainda não começou, né? Vamos esperar para dar uma amenizada, porque essa semana não foi muito bom de saúde aqui, né? É verdade, pessoal. Nós veio ferrengue aí, mas já estamos melhorando já. Eu e o seu Waldir ficamos aí meio gripados, né? Pois é. O seu Waldir teve febre, não estava bem. Hoje que ele está um pouquinho melhor. Mas tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. É verdade. Só a palavra não passará. É. Mas e daí? Fala aí para o pessoal, essa alface aí que você está colhendo é alface americana, né? Isso. Estamos colhendo a americana, ó. E essa alface americana aí estava complicado de cultivar ela no NFT, né? Que fala? Então, mas estava com uma dificuldade de produzir ela aqui. E aí eu até fiquei um tempo sem produzir, né? Aí agora a gente começou a produzir novamente. E aí está bonita, ó. Tentei para ver se coloco três pés no pacote, não dá. E ela ainda, assim, não está muito... Está novinha ela, né? Agora que ela começou a enrolar. Agora que ela começou a fechar a cabeça. Só que como que nós ainda estamos com bastante umidade, né? E ainda não... Ainda está tendo presença do fungo, ó. Ah, sim. Isso aí fala para o pessoal qual que é. Às vezes alguém ainda que não sabe que fungo que é esse. Então, isso aqui é a famosa pinta preta, né? Ah, é pinta preta. É. A famosa pinta preta. Ela está presente ainda. Então, se não deixar ela mais dias, nós vamos ter uma perca muito grande de folha, né? Porque, ó, as folhas de baixo já estão todas contaminadas com ela. Ah, sim. A gente sempre está retirando já as folhas. Aí o seu Valdir retira todas as folhas, aí, ó. E ela está dentro, ela está super saudável, né? Super saudável. Não tem queima de borda. E daí? Fala aí, pessoal. O que aconteceu? O que estava sempre com queima de borda? O que você fez de diferente? Que agora conseguiu produzir sem queima de borda? Não. Mudei, não modifiquei nada. Sério? Sério, só isso. Nós estamos com outro tipo de adubo, né? Ah, se mudou a adubação. Mudei a marca do adubo, né? Eu agora estou plantando aqui usando outra formulação, né? Outro tipo de adubo. Sim, talvez também pode ter sido isso, né? Pode ser, né? Pode ser. Também está cuidando bastante o pH da água, né? Que agora também está meio complicado nesses dias, né, seu Valdir? Então, esse é o maior vilão da história da hidroponia. É o pH, né? É o pH. É. Muita gente descuida no caso do pH. Eu mesmo já aconteceu muitas vezes de... Ele pega a gente de surpresa, sabe? O pH pega a gente de surpresa. Você pensa que está tudo ok, se todo dia você vai lá e mede, não precisa corrigir. Aí, de repente, já aconteceu comigo, no caso. Eu falo que isso pode acontecer com qualquer um, porque não é questão que eu sou melhor que ninguém, né? Mas, aconteceu comigo várias vezes de eu olhar, de eu botar o aparelho de pH junto com o condutivímetro e eu só olhar só a condutividade da caixa e esquecer de olhar o pH. Então, é porque todo dia você pega aí e olha e tá bom, tá bom. E, de repente, acontece dele cair assim... Do nada, rápido. Da noite pro dia. Da noite pro dia acontece dele cair. E se ele cair e você não estiver atento, a bagaceira vem. Aí, ó. Uma dica importante aí, né? Os iniciantes aí que estão começando aí na hidroponia, né? É, não é só a questão de iniciantes, a questão é o veterano mesmo. Que eu também às vezes esqueço. É porque o iniciante, ele cuida mais. Ah. E o veterano é que ele fala, ah, não, tá todo dia, vou medir todo dia pra quê? Se tá tudo certo. Então, é, ah, tá, agora entendi. É porque, é porque se, tipo, você olha hoje e tá bom. Hoje tá bom, amanhã tá bom. Hoje amanhã tá bom. Ah, não tá mudando não, deixa... Daqui a pouco ele nem pega o aparelho, né? E aí, essa semana passada, semana retrasada, né? Eu tive uma surpresa com o meu aparelho, que eu costumo andar com ele no bolso. Quando eu tirei ele, eu fui medir o pH, falei, ué, mas nunca aconteceu do meu pH cair pra 2. Tem alguma coisa errada. Uhum. Aí eu peguei, fui olhar, verificar, tava quebrada a pontinha dele. Nossa, então todo cuidado é pouco, né? Aí eu peguei o de subscelência que eu tenho ali, mas é daqueles bem ruinsinhos. Dei uma regulada nele ali, mas já no mesmo dia eu encomendei outro. Já chegou, ontem eu peguei ele. Já chegou. É, ontem já peguei ele. Mas é muito importante. É muito importante você ter ele em mãos e bom, e olhar todos os dias. Olha aí, então fica aí a dica, né? Para os hidropônicos aí. Pois é, todos os dias aqui, não pode descuidar. O pH é o maior vilão da hidroponia. Olha aí. Depois, antes, tipo assim, daí tem os insetos, né? Sim. Mas os insetos você consegue ver eles com mais facilidade e o pH só com o aparelho. Hum, entendi. Então, o maior vilão da história é o pH. Sim. O pH mais alto não tem tanto problema, agora ele muito baixo, ele é problema. É. E é interessante que, bem nessa época de, que dá essas mudanças climáticas, a gente também sente, né? Como eu estou aqui gripado, assim, né? É, a gente, eu também, né? Fiquei ruim, tosse. Não, mas aí é normal, é tudo. Então, até a água, até a água, até o... Tudo essas questões, dá essa mexida, né? Sim. E aí, tem que estar de olho. Sim. Mas, então, é isso. Acho que eu vou virar o ângulo aqui, pessoal, do outro lado agora. Então, era isso que você queria passar para o pessoal aí? Perfeitamente. Hoje, nós queríamos falar mais, era sobre o pH, né? pH. Como ele faz a diferença. Sim. Igual que eu nem disse. Hoje mesmo, aí eu tenho, eu estou com, nem eu não sei certo quantas caixas que é. Uhum. Tem um bocado de caixa aí que eu adubo todo dia. Aí, nesse tanto de caixa, três caixas com problema de pH. Não, não sei o que é, mas eu estava com três caixas. Sim. E aí, se tu descuidar, quando pensa que não, está morrendo tudo, mas o que... Ah, daí, a gente vai, muitas vezes, a primeira coisa que fala, se der o pítio. Mas o pítio só dá, se der problema no pH. Hum... Aí dá pítio. Sim. Porque a raiz morre. Hum, entendi. Então, tem que estar atento, né? Todos os dias. É, eu acho que até você fez um vídeo sobre o pH, é, como, né, sobre esse assunto. Já, mas não custa a gente reforçar e falar sobre o assunto, né? Mas já faz tempo que foi feito esse vídeo também, né? Faz tempo já. Nunca mais foi falado. É, a gente falar sobre o assunto é interessante, né? Porque, muitas vezes, a pessoa esquece, né? É igual eu falo, eu mesmo já esqueci várias vezes. Eu esqueci não, eu fui num olhar. Eu ligar o aparelho, botar o aparelho na solução e não olhar. Nossa. Não ver, né? Sim. É igual quando a gente começa a dirigir, né? A gente tem o maior cuidado, depois vai desleixando um pouco, né? É mais ou menos por aí o andar da carvagem. Mais ou menos por aí, né? É. Vai desleixando, porque já acha que sabe tudo. Então, né? É. Mais ou menos assim. Desse jeito. Mas olha só, que crocância essas alfaces, né? Não, as alfaces... Tá uma maravilha, gente. Gente do céu, tá muito bonita, muito... Tá muito gostosa essa alface. Porque a gente tá comendo, ela tá uma delícia. Meu menino ali faz umas baciadas ali, ó. Até fiz uns shorts ali, uns videozinhos mostrando. Pessoal, como é que ele come. Faz umas baciadas de alface ali e come. Porque gosta dessa alface aí, né? E ela é crocante. Chega a fazer aquele barulhinho gostoso, assim. É uma delícia. É muito boa, né? Olha só. Essa aqui já tem a cabeça. Deixa o pessoal ver aí. Olha só, pessoal. Como é que tá bonitinha, né? Claro que nem chega perto, né? Se eu vou dizer aquela que a gente cruziu na areia, né? Aquela lá, ela ficou gigantona, né? Aquela ficou. Mas, quem sabe, em breve a gente planta umas na areia de novo, né? É. Se Deus quiser, né? A gente consegue plantar, né? É. A gente, como eu falei, a gente tem muita, muita bancada montada no MFT, né? Então não tem como a gente... É, o seu Valdir já falou num outro vídeo aí, explicando pra vocês aí, né, pessoal? Precisamos trabalhar com o que nós temos em mão, né? Sim. E hoje tem muita colheta? Fala aí pro pessoal. Hoje tem, hoje tem bastante colheta. E o pessoal ama essa alface americana, né? Então é brigando por ela. Gente do céu. Essa aí, fala aí a qualidade, pessoal. E qual que é o nome dessa daí? É a Lucy Brown. Essa é a Lucy Brown. Olha só, que maravilha. Tá muito bonita mesmo, hein? Dá gosto de ver, ó. Mais alguma coisa pra falar pro pessoal aí, seu Valdir? Se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilha pros amigos que gostam... E comenta. É, que mexem com hidroponia, né? É. Que o seu Valdir sempre tem alguma dica importante pra dar pra vocês aí, pra passar pra vocês. E aceita dicas de vocês também. E aceita dicas também. É, e lembrando vocês aí, pessoal, que daqui uns dias a gente vai tá apostando, fazendo passo a passo. Filmando passo a passo esse novo projeto do seu Valdir aí. Que não vai demorar, né, seu Valdir? Não. Não vai demorar. E vai ser bem diferente de novo. Novamente. Então vocês fiquem aí na expectativa dos próximos vídeos. Que vai ter vídeos muito bons de novo. O que que o louco vai fazer dessa vez? O que que o louco vai fazer? Mas eu acho que era só isso por hoje, né? O seu Jonas tá lá em cima, pessoal. Acho que ele tá colhendo cheiro verde. Cheiro verde. O seu Jonas tá lá no cheiro verde. Olha só, que coisa mais linda de alfaces por aqui, pessoal. Tudo cheio de alface, né, seu Valdir? Tá tendo alface muito. Tem muita alface. Hoje tem muita alface. Mas então é isso. Não se esqueça de ativar o sininho pra tá recebendo sempre as notificações. Toda vez que a gente postar um vídeo, pessoal. Então é isso. Ficam todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui. Fui.